Sim, juro pela criação do mundo e pelo seu debacle derradeiro. Eu juro pelo crime mais profundo e pela redenção do globo inteiro. Sim, juro pela efêmera vitória. E juro, meu amor, pelo primeiro momento que vivemos, pela glória dos sonhos deliciosos que sonhaste. Ai, juro pela nossa ardente história, por teus negros cabelos em contraste com a brancura do teu rosto. Eu juro que mesmo se ordenares que me afaste, já reneguei o mal e o meu futuro não conterá desejos de vingança, nem mais serei hipócrita ou perjuro. Eu quero amar, ser puro como a criança, quero abandonar o negro véu dos ódios, crer de novo na esperança. A lágrima que eu choro é o meu troféu e o meu desejo, o meu desejo enorme. É dar-te a divindade, dar-te o céu, tamara, crer. Este amor que nunca dorme é teu. Quero levar-te, doce amiga, à eternidade, além do mundo informe. Lá não verás lisonjas nem intriga e nem paixões humanas tão pequenas que o tempo mata ou cobre de fadiga. Irás para o meu reino, onde subsiste o meu poder. Serás meiga rainha, terás de tudo o que melhor existe. Terás o meu amor e toda minha legião de leves servas. Minha corte será tua e não estarás sozinha. A tua sorte, amiga, a tua sorte não é na terra tola e pequenina. Oh, vem comigo. Sê minha consorte. Eu tirarei da estrela vespertina os raios para de emoção coroar-te. Do orvalho da manhã numa bonina farei as joias tuas da obra de arte na púrpura do pôr do sol. Um manto eu te farei, querida. Quero dar-te o azul do céu, o inesperado encanto do mar. Todo o universo, todo o dom, adora-me, pois eu te adoro tanto.